Oi meus amores, voltei para fazer a última receita do ano Hoje, véspera do Réveillon 2020, está indo e 2021 está vindo para nós com muita benção, muita saúde, muita paz Meus amores, eu vou fazer um pudim para a ceia, para você colocar na mesa, tá bom? É bem simples, em 4 horas ele fica geladinho já para colocar na mesa, prontinho, tá? Fica uma delícia, vai virar um sucesso na mesa, muito gostoso gente Vamos ver o que vai precisar? Ó meus amores, nós vamos precisar de 1 litro de leite, 1 caixinha de leite condensado, 1 de creme de leite, coco Chocolate granulado, amido de milho e a decoração, você compra uma barrinha de chocolate e você coloca por cima A decoração vai do teu gosto, tá? Então vamos levar para o fogo Ó meus amores, aqui eu já coloquei o leite condensado, tá? Agora nós vamos colocar 3 colheres bem cheias de amido de milho Tá? Para a gente desmanchar bem aqui Para não ter perigo de ficar aquelas bolinhas lá Mais um ano se foi, né minha gente? E estamos vivos com a graça de Deus Vai desmanchar bem aqui Então meus amores, aqui ó, coloquei 1 litro de leite já, tá? Aqui tem uma lata de leite condensado Ou um pacotinho 3 colheres de amido de milho bem cheia E 1 litro de leite, tá? Aí a gente vai mexer bem, mexidinho Não pode parar Para não pegar no fundo da panela, tá bom? Olha meus amores Olha que lindo que fica Vamos deixar cozinhar uns 3, 4 minutos, tá? Para não ficar com o gosto do amido do milho Tá? Agora eu vou colocar o creme de leite Numa caixinha, ó Caixinha de creme de leite Vamos deixar ferver Gente, fica muito bom Faz aí, dá para fazer, ó 3 horas antes de servir, ele já está bom 3 horinhas de geladeira, ele já fica sucesso Para colocar na mesa Olha que lindo que fica, ó Tá vendo? Gostoso, né? O coco você vai colocar se você gostar Né? Aí é assim, ó Que o creme está pronto aqui Você vai colocar dentro o que você achar de melhor Só para colocar ameixa seca Gente, fica uma delícia Eu até tenho ali Mas eu vou procurar fazer mais simples Para... Para as pessoas fazerem Mas com ameixa aqui no meio Fica sucesso Muito gostoso Olha, meu amor Olha que lindo que ficou Tá vendo? Ai, a panela está meio quente Gente, eu assim, ó Depois que eu tirei ali do fogo Eu deixei uns 10, 15 minutinhos Você deixa uns 10, 15 minutinhos Se você for usar o granulado Tá? Porque se você tirar do fogo Já colocar o granulado aqui Ele vai... Ele vai se desmanchar Não vai ficar tão bonito, tá? E assim também, ó A ameixa aqui, ó A hora que está fervendo lá Se você colocar a ameixa seca Picadinha Gente, fica muito gostoso Muito gostoso mesmo, tá? E assim, para decoração Eu vou decorar com chocolate Você pode comprar uma barrinha de chocolate E fazer, né? A da sua decoração aí De seu gosto Mas também é assim Você pode comprar aquele fio de ovo lá De gema lá Que tem no mercado para vender Que é de gema Aqueles fios E a uva Que é tudo coisa que combina com, né? Com a virada do ano Mas eu vou fazer de chocolate Que eu acho bem bonito também E é uma coisa mais simples Mais rapidinho Porque é uma sobremesa de última hora, tá? Ó, então agora aqui, tá? Eu já coloquei a xícara de coco, tá? Enquanto ele estava meio quentinho ainda Agora aqui eu vou colocar a xícara de granulado Gente, o granulado ele não é tão caro, né? Por isso que eu digo, né? É uma sobremesa de última hora E fica uma delícia Em três horas Ela fica pronta já para servir, tá? Olha, gente Foi o coco, né? Uma xícara Você pode colocar um pacotinho de cem gramas Comprar um pacotinho também de cem gramas de granulado Agora a gente vai despejar aqui na nossa travessa Olha que lindo que ficou Olha que sabor, gente Olha o cheirinho É uma sobremesa de última hora, tá? É bem fácil de fazer Bem rapidinho Não tem? Falta alguma coisa Aí no mercado rapidinho Comprar Em três horas ela está prontinha Olha que lindo que ficou Aí a decoração Aí você vai fazer aí do tipo que você achar melhor, tá? Agora vamos decorar a nossa sobremesa Para depois ir para a geladeira Olha, gente, que linda Agora eu vou fazer assim, ó Eu tenho um chocolatinho assim, tá? O meu não é de barra Mas se você não tiver É por isso que eu estou dizendo Vai lá e compra um de barra Uma barrinha de chocolate e enfeita Olha que bonito, gente, que está ficando Ele ainda está meio quente Não sei se ele ainda não vai desmunchar esse chocolate, não Porque coisa com chocolate tem que ser frio, né? Para ele não derreter Mas se derreter vai ficar gostoso também na nossa sobremesa Tá, eu vou enfeitar tudo aqui e depois eu volto Olha, meus amores Acabei a sobremesa Olha que linda que ficou Tá vendo? Ficou linda, né? Agora eu vou colocar na geladeira Vou deixar um pouquinho Porque ela já está, ó Só o tempo que ela ficou aqui fora Para mim colocar os enfeitos em cima Ela já está morninha Então quer dizer que é uma sobremesa Que você pode fazer dia 31 mesmo Hoje à tarde Que a noite ela vai estar um sucesso na sua mesa Tá? Fica muito gostosa Eu vou colocar um pouquinho na geladeira Porque ela está morninha Aí depois eu vou cortar Para mostrar para vocês Para finalizar o vídeo Tá bom? Beijo Oi Sobremesa prontinha Agora vamos cortar Para ver como é que ficou A nossa delícia, gente Ai, que cheirosa É, vou tirar menos Ai, que delícia Olha aí, gente, ó Onde a ameixa também, né? Gente, eu coloquei a ameixa Em cima, tá? Que não estava na receita Porque eu tinha em casa E coloquei cereja Porque eu tinha em casa também, tá? Mas não precisa colocar Basta você comprar uma barrinha de chocolate E enfeitar com aquela barra de chocolate Então agora eu vou virar o celular Para mim comer Para ver como é que ficou Gente do céu Tá tão cheirosa A nossa sobremesa Olha aí Se eu pudesse dar um pouquinho Para vocês Eu daria Mas não tem como, gente Olha aí, ó Deixa eu experimentar Gente, o coco Com esse granulado no meio Fica super gostoso Muito bom mesmo, tá? Fazem aí Que é uma sobremesa Assim que você chega Talvez você trabalha Na véspera Já chega tarde, né? Não tem como fazer Você pega e faz rapidinho ali Que em duas horinhas A gente está geladinho Para colocar na sua mesa Tá bom? Meus amores Esse foi o último, né? Víti, né? Quero que Deus abençoe vocês Dá muita saúde Muita paz Que a gente quer nesse mundo Que 2021 Entram com a benção De Deus De Deus Para nós Em nossas vidas Né? Do mundo Que cuide do mundo Né? Para todos Não só para nós Para todos eles Que nós estamos precisando Eu quero deixar um abraço Bem apertado Para quem se inscreveu No meu canal Que está me acompanhando Que deixa o seu comentário Que dá o joinha E quero também Dar um abraço Para aqueles Que ainda vão comentar E vão entrar no meu canal Vão se inscrever, tá? Um beijão Ficam todos com Deus E até o ano que vem Se Deus nosso Senhor quiser E Ele nos permitir Feliz ano novo Adeus ano velho E feliz ano novo